A família diz que as três crianças, as três crianças foram abusadas sexualmente por esse cara que levou a pior, esse vagabundo que levou a pior. Aí eu fico na dúvida, Deus me perdoe a comparação, Deus que me perdoe, Deus que me perdoe. Mas será que a lei do traficante está valendo mais do que a nossa? Será que a lei do tráfico está valendo mais do que a nossa? Nossa, esse cara é acusado de sequestro e de abusar sexualmente de três crianças. Os caras pegaram ele, tamilipau até a morte, depois meteram-lhe bala. E na nossa lei, lógico, correta, dentro da Constituição Brasileira, o cara vai e recebe o benefício através da reunião de custódia, como é que chama? Como é que chama, meu Deus? Ao dizer custódio. O cara sai pela porta da frente. Aí eu fico, será que a nossa está errada? Será que a nossa... Que isso, querido? A lei está leão, né? Não, mas será que a deles funcionam? E a nossa não? Não, não vou entrar nesse mérito, não. Mas, quem tiver pena, vai lá no velório, na templo, vai se despedir. Vai no velório, vai se despedir. Vamos falar de coisa boa? Vai no velório, vai no velório, vai se despedir.